E a igreja, senhor? É senhor, ô professor, eu pedi mesmo, pode pedir. Mas o problema é os colegas que vão querer me sorrisar. Não, aqui todo mundo está para aprender, ninguém vai rir, ninguém. Deve ver os colegas já virando a cabeça para aqui, é melhor que eles virem para lá. E o professor disse, olha para aqui nesse lado, deixa a vossa colega à vontade. Ô professor, vou me pedir. Sim, pede lá. Me dá licença em inglês. Você está a conversar comigo, né? É mentira, vou ouvir já falar. Me dá licença em inglês. Alusivo o Dia Internacional da Mulher, organizou-se um espetáculo em Lisboa para a comunidade angolana. Então houve a necessidade de entrevistar o Nagrelia e o Cotabonga. Então eles perguntaram assim, Cotabonga, o que que tu achas do Nagrelia como cantor? Não acho nada. É um monte de barulho. Barulho dali, barulho daqui. O que ele canta não se percebe. Sembe-semba. Nagrelia, o que que tu achas do Cotabonga como cantor? Guanylã, assim já você é que canta buene, só cantas comida, poto poto canjica. Se define, ou canta, ou cozinha. Aquele tem um manu. Ele já tomou, sabe, tomou uma estanta, anda acompanhado e disse que é vida. Bebeu tanto mente mesmo. Aquele que bebe cuca, tem um comportamento. Por isso é que na cara garafanda cuca tela magapomba. O homem que tu bebe cuca naquele estado mesmo, que está amando, ele pensa que é avi. Não pode beber assim no terraço, vai satirar. Agora o que bebe whisky, fingir que está sério, ele mesmo se vê cara bem trancada, mas está bem grosso. Vocês vejam assim. E a mulher já, já bebeixo de mancha? Ele acaba falando, eu? Entendeste? Então, ele disse, a mulher já falou, o dia que você voltar bebe, vou te chapar. Ele disse, não, eu confio, eu estou mais duro. Só entre mim em casa vão me matar com surra. Foi dormir no hotel. No hotel aquele sono mais sono. Se cagou na cama. Quando ele acordou, viu-se cagou na cama, ele... Ih! Hum hum. Esse que é cagou aí? Então ele, meteu assim a mão na nantica, para confirmar. Ele espetou a mão, ele... Fuuu! Ai, acho lá, mano. Então ele pegou no lençol, nem da cama. Você também não. Por isso que me convidaste. Pegou já no lençol, norte, sul, este, oeste. Fez já um monte. Abriu a janela. Fez já assim. Jum! Ouveu? Jum! Para tirar aquilo na janela. Aí ele fez... Jum! O lençol veio na janela, me bateu no teto. Pá! O lençol caiu. A empregada de limpeza também entrou. Tchuu! Oh, mano. Que quer cheirar muito mal? Não fiz nada. A mão saiu assim em cima. Mãe, mãe, mãe. Ih, ih, ih. Olha lá. Estou aqui. Vou te dar 10 mil. Você limpa isso. Fica entre nós. Nunca. Me ensina a cagar no teto. Pá! 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 during quando ir pra mim tomar um banho, ó Disse, vale pra mim tomar um banho, ó Disse, Vamos banhar os dois. Ó Disse, hã? Por mais que ele tenha essas paninhas inci, é o seu da família dele, não vai me idear uma ideia. practice se por mim tomar um banho com os dois. Aqui estamos tomando banho, aqui o chuveiro é só um, então aqui nos juntamos, em forma de abraço, aqui vamos revetrar, estamos empanhar, empanhar, já sabem, no chuveiro não tem o chuveiro, mas pronto, aqui estamos empanhar, olha ele já, oh primo, vamos brincar de espada, eu disse, hein, a teta da espada está aonde, olha ele já, com aquele jeito de dinhele, tu tens, eu também tenho, eu disse, tá bom, nunca, mas isso era criança, começamos lutando ele de espada, a pessoa, ai, ai, com ele, sem querer ele, a minha espada, ele passou assim, ele já, oh, acaba de me matar. Eitaus!